Uma vez, tenho que ir. Quando eu era jovem, pensava que podia mudar o mundo. Através de pura força de vontade. E através do amor e da música. Hoje, sei que o mundo mudou sem mim. E eu luto com a minha força de vontade. Mas desistir não é uma opção. O ano é 2023. E acabou de começar. Há muito tempo que não pensava intensamente na minha juventude. Só agora, com a escrita desse texto, muitas memórias estão a voltar. Mas são sobrepostas por um presente que me perturba. Que me assusta. Que se passa num país onde me tornei naquilo que sou. Acho que a coisa que fez a minha juventude foi a democracia. Talvez eu o encubra em retrospectiva. Quando se atinge uma certa idade, tende-se a glorificá-lo. Mas estava tudo bem como estava. Hoje, já não sinto que a minha vida seja uma vida em democracia. Não sei exatamente quando começou. Mas o mais tardar com o início do episódio de Corona. Uma língua diferente foi falada nesse país. Uma língua que não tem características democráticas, mas algo diferente. Perigoso. Continuou com o início da atual guerra na Ucrânia. Tornou-se cada vez mais agressiva e intransigente. A guerra é paz. Hoje, ouço-o e bate-me dos egras. Leio-o nas manchetes e fico adotado com o que os belicistas conseguem um lugar acolhedor num estúdio de televisão quente para fazer passar a sua escalada como uma iniciativa de paz. Pergunto-me por que não intervém ninguém. Mas, quando vejo que há poucos que tentam, que nos recordam o desejo de paz, e que cada novo dia de guerra significa morte e agonia. Então percebo a razão. São muito poucos. E os muitos descem sobre eles como um bando de hienas. Entretanto, já não me sinto seguro. Eu sou um dos poucos e sei que os muitos, com o seu desejo de caniçar, só esperam que eu esteja indefeso para que possam atacar-me. Esse país, com os seus líderes políticos, colocou as pessoas no caminho do ódio e da má vontade. Talvez tenha sido a proximidade, no tempo, a guerra que fez com que os políticos, como o antigo chanceler alemão Willy Brandt, quisessem ser uma nação de bons vizinhos. Mas, foi a proximidade de uma guerra passada que ainda deixou impressões emocionais. Hoje, é a guerra que está no futuro próximo que parece mover os políticos responsáveis. Mais importante do que nunca, o desejo de nunca mais experimentar algo assim parece ser a absurda necessidade de fazer tudo bem. dessa vez, e de sair do campo de batalha como o vencedor no final. Quem não se juntar a essa loucura suicida é vítima de guerra, antes de um único míssil ter atingido Willy. torna-se vítima de guerra da informação e das mídias. Cusos generais usam fatos e sorriam para os microfones enquanto falam mentiras e há muito que começarem a disparar. Quanto a tudo o que não se lhes junta. ou será temporário e levar-me para outro país. Sinto uma dor inteiro interior sinto uma dor interior só de pensar em deixar o país que me mudou no qual cresci. mas sinto-me menos bem-vindo aqui todos os dias. A questão é se afinal posso ficar e acompanhada por outra pergunta. E se eu perder o momento e não poder sair de tudo porque as portas as fronteiras estão fechadas? esta é a questão que me faz custar. Serei capaz de ficar aqui no final e se não ainda poderei partir o outro é ou que pertence a cada ou. Quando finalmente me for embora só posso esperar que depois me encontre num lugar que me torne o mais fácil possível para me partir. A palavra leito de morte está a morrer como todos aqueles que o todora a usaram como um assunto natural. Mas quando me deitar naquela cama onde quer que isso seja espero poder sair sentindo-me bem. No episódio de corona muitas pessoas foram deixadas sozinhas sem uma boa sensação mas na solidão incompreensão por causa das condições em que se encontraram subitamente. não faço ideia da situação que irei encontrar mas estou certo de que nesse último momento da minha vida já não terei qualquer escolha própria sobre onde estarei. Por isso tenho de encontrar esse lugar a tempo. a tempo. Obrigado.